Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Voltou Fica lá pra frente Voltinha Voltou Vamos subindo aqui Faz na barriguinha Vai lá embaixo, relaxa um pouquinho Sobe Vamos descer lá de qualquer lugar Até lá embaixo Desce Vamos ver fechadinha lá Sobe, vamos descer mais uma vez É assim E sobe Relaxa um pouquinho Vamos dar o gelo lá na cabeça Olha lá no chão Levanta o telhado Olha lá no chão Levanta o telhado Voltou 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 Vamos começar Deixa eu colocar a musiquinha aqui Vou trazer um negócio bem fácil pra vocês Não é coisa nada complicada Espero que vocês tenham que fazer em casa Bora lá dançar Vamos aqui no centro Vamos utilizar o pézinho do lado Vamos botar o pé Ponto 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 Aí ela vai pisar lá atrás Um, dois, três Pisa E do lado Tá Um, dois, três Pisa Um, dois, três Pisa Bate A Primeira Do lado Entendeu? Vamos lá devagarzinho Do lado Um, dois, três Pisa Já bate pra gente no chão Um, dois, três Pisa Bate pra gente no chão Abre E verte Legal? Vamos lá devagarzinho Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Um, dois, três Pisa Mais uma vezinha Um, dois, três Pisa Pera Uma vezinha Pusado na praia Batei na frente Já vou sair do lado direito Um, dois, três Pisa Aí eu cruzo aqui em lado Pisa na frente Pisa Vira que esse movimento é só o quadril que vira Meu tronco fica piradinho pra frente Aí no caso é só meu quadrilzinho Que ele vira do lado E o tronco fica paradinho aqui Legal? Tenta fazer isso um pouquinho mais rápido agora Tentar ver se nós conseguimos já Encaixar ele na música Tá? Um, dois, cinco Seis, sete, oito Basta a gente treinar Bora de novo Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Abre E Fala Mete o braço Você pode abrir de qualquer jeito Entendeu? Aí, aí você faz o desenho do braço que você quiser Tá? Aqui na frente é a mesma coisa Tá? Faz o desenho que você quiser Faz uma vezinha lá do lado Um, dois, seis, sete, oito Tenta fazer isso em casa, meus amiguinhos Não é difícil, tá? Basta você praticar Você consegue chegar lá Vai devagarzinho Tá? Pegando as bases e treinando nela Que eu acredito que você consegue chegar à sua perfeição Legal? O senhor Dario de Hip Hop é nosso Praticando